O Serviço Sismológico Nacional informou que lá tarde de este martes se registrou um sismo de 4,8 grados a oeste de Santa Rosália, Chihuahua. Através de redes sociais, o organismo dista LOC é o movimento telúrico tuvo lugar a las 15 horas e 7 minutos horas, a 51 kilómetros a oeste de la ciudad de Santa Rosália. Sismo magnito de 4,8 LOC 51 km a oeste de Santa Rosália, Chih 18 de julho de 10,15 horas 7 minutos e 50 segundos LAT 27,73 LOM menos 105,69 PF 15 km. Público é o Sismo Lógico Nacional em 50 de Twitter, também tembla em Tecom Ancoliman esta madrugada se registrou um sismo de magnito de 4,8 ao suroeste de Tecom Ancoliman. Reporto é o Serviço Sismológico Nacional, SSN Precisoque e Altemblor se registrou a las 2 horas e 50 minutos horas de este martes, a 391 km ao suroeste de Tecom Ancoliman. Sismo magnito de 4,8 LOC 391 km ao suroeste de Tecom Ancol 18 de julho de 10,02 horas 50 minutos e 15 segundos LAT 15,52 LOM menos 104,92 PF 10 km. Confirma o EU é o Sismo Lógico Nacional em 50 de Twitter, arroba Sismo Lógico, mas N-O-T-I-C-I-E-S-E-N-I-M-S-N, a M-L-O confirma reunião de alto nível com secretários de EU é o próximo viernes.